Vim com a jaqueta que eu vou mostrar pra vocês, olha aqui, ó. É o Michael Jackson e o Slash aí atrás. Olha, o que eu escuto no dia a dia, ultimamente, é counter music. Eu sou apaixonado, gosto muito de counter, gosto muito de modão, genicheno, tinha um carreiro, Zé Rico. Eu sou caipirão, né? Eu amo ouvir aquelas músicas mais antigas, anos 80, anos 90. Eu gosto bastante de música internacional, gosto bastante de hip-hop, gosto de trap internacional. Mas eu por trás ali, eu escuto os house, eu acho bão. É, tem trem demais, né? Country, verdade. Fica caipira. As pessoas acham que a gente vive ouvindo sertanejo o tempo todo, mas eu, por exemplo, escuto muito rap. Eu gosto também de rock. Quando eu tô na academia também, é... rap, rock, essas aí que eu mais escuto. Você escuta pouco rap, porque pra estar na academia... Eu tô ouvindo muito Afrobeat. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não esperam, assim. Adoro ouvir rádio, porque na rádio tá tocando, você fica antenado no que que tá acontecendo na rádio. É isso aí, eu já sou um pouquinho mais... mais fechado. Só escuto quase que sertanejo mesmo. E de preferência, os modão antigo. Da atualidade, eu gosto de escutar Dilcinho. Acho que é um baita de um cantor, um baita de letras boas. Quando eu tinha mais ou menos 17, 18 anos, as músicas que estavam explodidas, as paradas de sucesso... eram Chitãozinho Chororó, Leandro Leonardo, Milano Zé Ricks, Zezé de Camargo Ciano, Rick Renner, João Paulo e Daniel, Gilberto Gilmar... Então eu tenho uma preferência por esse estilo de música. Ouço bastante Michael Jackson, ouço bastante rock, inclusive vim com a jaqueta que eu vou mostrar pra vocês, olha aqui, ó. É o Michael Jackson e o Slash aí atrás. A gente ouve um pouquinho de tudo. Na minha tem, por exemplo, um country que eu gosto, Chris Tapleton. Aí tem Almir Sater, vai do 8 ao 80. Uma das músicas que mais toca na minha playlist, pode parecer estranha, mas eu gosto muito de K-pop. BTS, Blackpink, curto muito esse estilo de música. Nas nossas playlists sempre tem muita música sertaneja, sertaneja tradicional, universitária, galera mais nova também, inclusive a gente mesmo. Eu gosto das músicas internacionais, meio estranho. Eu escuto muita coisa internacional, eu escuto muita coisa só instrumental também, sem letra nenhuma. O que eu escuto mais no dia a dia, nas minhas playlists, tem muito disso. Mas tem muita música nacional também, do pop, do MPB, a gente escuta um pouco de tudo. Gosto muito do Henrique e Juliano, cresceram muito como artistas, tem uma moçada boa. E, claro, as músicas que eu mais adoro, né? Construíram a carreira do Guilherme Santiago, Tião Carreiro, Christiane Ralf, Guilherme Arantes, Biafra. Dá vontade até de chorar e escutar algumas músicas assim. Então, essas são as músicas que a gente ouve, claro, e adoro nos ouvir. Graças a Deus, tem umas modas boas, né, meu irmão? A gente gosta de ouvir coisa velha então, a gente lançou lá atrás, as novas também. Então, a gente é feliz por isso, a gente ouve também nós. A gente gosta de ouvir coisa velha. A gente gosta de ouvir coisa velha. A gente gosta de ouvir coisa velha.